Rosa, doutor Antônio Andrioli, saudações, muito bom dia, fala polêmica ontem na Unijui a respeito de transgenia, destacando toda a questão ambiental e envolvendo todos esses recursos e também principalmente o estudo que o senhor desenvolveu na Europa, na Alemanha, sendo aluno estrangeiro do destaque entre o ano 2013 e 2004, título nacional dos mais importantes das academias alemãs. Saudações, doutor Antônio, muito bom dia. Bom dia, Everton, bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste. Muito bem, nós tivemos ontem esse debate a respeito da questão ambiental envolvendo a transgenia e os impactos que elas podem ter no ambiente e também, claro, uma forte discussão a respeito sobre esse processo midiático em sua posição a respeito do assunto é muito clara, né doutor? Everton, inicialmente também quero fazer um agradecimento especial aqui à Rádio Noroeste, estou aqui pela terceira vez, tive duas vezes aqui anteriormente no programa do Zé Lindo e usar um pouco da mídia regional aqui para fazer um embate que acontece a nível de mundo nessa discussão porque nós temos de fato nos meios de comunicação maiores aí, eu chamaria os meios de comunicação conservadores de massa desse mundo um pensamento único, um pensamento único que coloca argumentos, forma opinião sem base científica. Então, eu tenho desenvolvido na minha tese de doutorado uma parte dela exatamente com relação a esses grandes argumentos que vêm sendo colocados sobre a transgenia. A transgenia também envolvendo os impactos sociais que ela produz, não é? São impactos sociais e ambientais que, do meu ponto de vista, andam juntos. Na agricultura, o impacto social, a saúde personalizada. A agricultura mexe com o meio ambiente e nós também passamos a ter problemas ambientais que têm uma relação social para o futuro. Na sua opinião, antes de começar um discurso um pouquinho mais longo, aonde habita o interesse da transgenia? O interesse está no patenteamento de uma tecnologia após a criação da lei sobre aspectos dos direitos e a propriedade industrial relacionados ao comércio de 1990. E vigora no mundo todo. E vigora no mundo todo e permite que uma empresa possa se apropriar de uma invenção tecnológica e, sobre isso, receber o pagamento de royalties, ou seja, uma taxa sobre o uso dessa tecnologia. E vem funcionando. Muito bem. Muito bem. Com relação a sua fala de ontem e dos impactos da transgenia no globo e nas sociedades. Claro que são sociedades diferentes, não é? A influência que a transgenia exerce aqui não é a mesma que exerce lá na Alemanha, onde o senhor desenvolveu a sua tese, né? Com certeza não, até porque a legislação ambiental alemã é muito mais efetiva do que a legislação ambiental brasileira, embora nós tenhamos a legislação ambiental brasileira mais linda. O cumprimento da lei, a efetividade do seu cumprimento que nós questionamos. Nós temos no Brasil, por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal, que é a lei maior, que exige estudo de impacto ambiental no caso da liberação de transgênicos. Portanto, a liberação que foi feita até hoje, incluindo essa das duas semanas atrás sobre o milho transgênico, era inconstitucional. Nós não temos nenhum estudo de impacto ambiental. A primeira questão é que nós estamos afrontando a nossa própria Constituição. A segunda, nós constituímos no Brasil uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que decide sobre o tema, mas que não tem competência técnica na área de biossegurança, e sim em biotecnologia, que é outra discussão. Ela não é democrática porque ela não é representativa da sociedade civil. Ela não é transparente, inclusive ela prefere fazer as reuniões às escondidas, impedindo a participação na sociedade civil. E eu diria mais, ela está acima do poder dos ministros, está com um poder que, eu diria, está inadequado porque não se trata apenas de um problema técnico, trata-se de um problema político. A nível de mundo, nós temos os direitos de patente. E aqui no Brasil, o que move, na sua opinião, esses interesses em direção à transgênia? Inclusive, infligindo, como o senhor disse, a própria legislação e passando por cima de um processo técnico que deveria ser muito discutido. Nós temos no Brasil uma junção de dois grandes interesses. O interesse externo, que vem pela Monsanto, e eu diria aliado aos agricultores norte-americanos, que estão interessados em acabar com a alta produtividade e os baixos custos de produção da soja brasileira. Isso é um interesse externo. O interesse interno brasileiro, ele se junta em dois momentos. Um, do governo brasileiro interessado em aumentar as agroexportações agrícolas como forma de gerar divisas e pagar parte da nossa dívida externa. Segundo o interesse dos latifundiários, que enxergaram na soja transgênica uma opção de custos de soja sem a utilização de força de trabalho, ou como alguns diriam, se tempos atrás alguns latifundiários usavam trabalho escravo, agora nem os escravos precisam. Muito bem. Também nós temos uma diferenciação muito grande que é feita com relação à transgênia nos impactos que ela causa nas diferentes propriedades rurais, não é? Pequena, média e grande propriedade não reagem da mesma forma à transgênia. Não seria mais uma ferramenta usada para tentar taxar mais ainda o pequeno agricultor, colocar ele mais ainda contra a parede? Você analisa bem, é isso mesmo. Nós temos na transgênia uma técnica que pode servir para grandes produtores rurais. Só. Essa é inclusive a afirmação da Monsanto na Alemanha. Muito bem. Ela serve para grandes produtores rurais que estão com problema com uma determinada situação que nós chamamos aqui na região de excesso de insos. Esse é um caso específico de problema de uso de agrotóxicos no decorrer de vários anos e nós estamos querendo resolver o problema com mais agrotóxicos ou com um novo agrotóxico agora com a possibilidade de jogar esse agrotóxico em cima da própria planta de cultivar. Então, por isso, eu diria que antes de construirmos a solução do problema, nós deveríamos questionar por que o problema surgiu. Infelizmente, esse não tem sido o interesse da maioria dos assim interessados na divulgação da soja transgênica ou do milho transgênico tem entrado num beco sem saída, eu diria assim, Everton. Esse é um beco sem saída, porque nós estamos mexendo com a reprodução de um ser. No momento que nós mexemos com o DNA, com o ácido desoxerivo nucleico, nós não teremos mais controle sobre as consequências futuras. Porque esse novo organismo vivo, com esses genes introduzidos, ele passa a se reproduzir ele mesmo. E nós não teremos mais nenhum controle em caso de riscos e perigos que estão aí na frente da nossa porta. Qual a discussão que se estabelece agora no campo ético a respeito da mudança dessa estrutura do organismo vivo, no caso da planta? Nós estamos brincando de criadora aí. Nós estamos usando uma tecnologia que existe há mais de 30 anos, que é assim chamado DNA recombinante, onde se descobriu que, além disso, podemos recortar partes do DNA, desse ácido que tem todo o organismo, que é responsável pela reprodução das características hereditárias. Nós selecionamos genes, ou um gen, de um organismo e podemos implantar esses genes dentro de outro organismo através do uso de uma agrobactéria que provoca um tumor e permite a inserção desses genes no novo organismo, ou então através de uma pistola de DNA, através do uso de partículas de metal. Nesses dois processos, nós temos dois problemas no mínimo, vou colocar aqui. Primeiro, do ponto de vista científico, nós não sabemos quantos genes nós inserimos e não sabemos onde eles foram inseridos. Portanto, nós não sabemos nada sobre o efeito de posição, que é fundamental para avaliarmos as consequências. Nós não sabemos as consequências das relações entre os genes, entre esse novo inserido com os anteriores. Como ele vai se comportar no futuro? Como ele vai se comportar, nós não sabemos, porque nós não sabemos quantos foram inseridos. E segundo, um gene não tem só uma função. Nós sabemos desde os humanos de ter genes, como se afirmava anteriormente, que tem apenas em torno de 40 mil genes. Nós temos, então, no mínimo, metade dos nossos genes cumprindo mais de uma função. Isso significa que, quando nós inserimos um gene em um outro organismo vivo, nós também podemos estar certos de que essa função desejada vem junto com outras funções não desejadas. E nós estamos provocando com a transgenia um problema muito sério, eu diria assim, muito sério do ponto de vista futuro, porque nós conhecemos parte do genoma dos organismos vivos até hoje. Vou deixar um dado aqui bem assustador. Eu pesquiso soja há mais de 15 anos. Eu conheço parte de 20 genes da soja. Só que a soja tem 200 mil. Que coisa isso. Então, nós conhecemos algo sobre 0,02% e tem cientista fazendo de conta, que sabe tudo nessa área. Eu diria, esses mesmos cientistas disseram isso sobre a vaca louca. Esses mesmos cientistas disseram isso sobre a energia nuclear. E nós estamos trabalhando aqui com uma tecnologia de risco, álpica e do ponto de vista social, um absurdo. A honestidade intelectual dessas pessoas não é colocada em dúvida pelos veículos de comunicação a nível mundial. Os interesses delas não são pesquisados, não se sabe onde elas querem chegar exatamente. Por que elas partem para esse lado? Eu já diria isso em outros programas aqui na Rádio Noroeste. 80% do pessoal que trabalha com transgenia hoje no mundo é financiado pelas multinacionais. Então, isso não é mais ciência. Isso é expansão eufórica de propaganda para as empresas. As empresas financiam esses estudos, definem o objeto de estudo, definem o método e definem quais resultados devem ser divulgados e quais não. Nós ainda temos 20% dos cientistas que resistem. E por isso também ocupam determinados espaços de pesquisa no mundo. Nós temos, por exemplo, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, alguns cientistas também que estão nessa comissão e que são críticos e que fazem pesquisa independente. Mas vejam só o absurdo agora, Everton. Nós temos nessa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança a possibilidade de aprovar transgeniairia simples. Significa que se nessa comissão nós tivermos 14 pareceres dizendo que não tem problema ambiental ou social ou a saúde, e nós tivermos 13 cientistas dizendo que nós temos problema sim, eu voto vencido. Isso vai ser liberado. Você veja o quanto é científica essa comissão. O quanto você brinca de ciência. Não dá para fazer uma aprovação de 14 contra 13. E o que nós tivemos na aprovação do Mídio Transgênico foi exatamente isso. Foi reduzido o quórum necessário para dois terços. E com esses dois terços se aprovou o Mídio Transgênico, há duas semanas atrás, sem nenhuma discussão da sociedade civil, uma irresponsabilidade das instituições públicas desse país, eu digo inclusive do judiciário, porque não se mexe nesse momento, que é uma questão inconstitucional. Vou colocar aqui um dado extremamente polêmico. No Mídio Transgênico foi inserida uma bactéria, que se chama Bacillus turinguentes. Os agricultores dessa região devem conhecer que se trabalhava com o Dipel, que é uma marca de uso desse produto para combate de lagartas. Tempos atrás se usava. Então, o Bacillus turinguentes é a base de Bacillus turinguentes. Agora, essa bactéria, Bacillus turinguentes, que produz uma toxina, que mata a lagarta, principalmente a lagarta do cartucho no milho, essa planta tem dentro do seu DNA esse gene da bactéria Bacillus turinguentes. No momento que a lagarta vai comer esse milho, essa planta, ela morre. Mas um detalhe, não é só essa lagarta que morre. Nós já temos um impacto ambiental para cima de outras lagartas que não morrem, que não são um problema de praga. Nós temos um segundo detalhe... Que deveriam controlar, inclusive. Exatamente. Segundo detalhe, nós estamos comendo, então, esse milho. Os animais vão comer esse milho. E agora o dado importante. Bacillus turinguentes, nós já sabemos há mais tempo, provoca imunodeficiência. Se nós gerarmos imunodeficiência, nós estamos provocando novas doenças. Não só nos animais, mas também nos seres humanos. Essas experiências já foram feitas com cobaias, com ratos. E agora nós estamos com essas experiências também em abelhas. Abelhas, um problema. Há isso. Se você limita o risco de extinção das abelhas, aí nós temos um problema sério. Porque na agricultura, sem abelha, nós não sobrevivemos. Não temos polonização. Sem polonização, não teremos comida. Um outro problema... Você veja agora a relação econômica disso. A Bayer da Alemanha aprovou essa primeira espécie, essa primeira variedade de milho transgênico. Uma das maiores pesquisadores. Uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Você acha, Everton, que a Bayer vai ter algum problema se as pessoas tiverem imunodeficiência? Com certeza vai vender muito remédio. Do ponto de vista da Bayer, isso não é um problema. Isso é uma nova área de pesquisa. Assim como para Monsanto. Então, são indústrias químicas interessadas na venda de produtos. E nós caímos nesse argumento vazio, sem fundamentação científica, de que simplesmente essas empresas estariam interessadas em resolver problemas dos agricultores. O que aconteceu em muitos países, principalmente na região africana, de populações inteiras sendo usadas como centro de pesquisa para determinados laboratórios, pode vir para os Estados Unidos em exportar ou doar comida transgênica para a África. A África dizia, na época, que não aceitava esse tipo de comida. Aí houve uma discussão de que essas pessoas que estavam reagindo, dizendo que os africanos não deveriam comer esse tipo de comida, estariam contra o direito dos africanos se alimentarem. Lembra de um livro interessante que saiu nos Estados Unidos com o seguinte título, Coma Merda ou Morra. Essa é a proposta dos Estados Unidos para os pobres do mundo. Então, experimentar com produtos que os ricos não querem. Esse é um problema ético. Mas você vai obrigar o ser humano a comer aquilo que o ser humano que não está em problema econômico, que pode comprar um outro tipo de alimento no mercado, que esses seres humanos sejam obrigados a comer o que os outros não querem. Então, essa seria, sim, uma forma de cobaias. Nós já estamos sendo cobaias, Everton. Eu te desafio aqui a ver se algum azeite de soja, algum óleo de soja dessa região tem um rótulo em cima, que é transgênico. Você sabe que nós temos aqui na nossa região produto transgênico em 95% ou mais. De onde vem essa soja? Por que não há rotulagem? Os transgênicos são afagênicos e dizem que não tem risco e que é tão bom. Então, me digam, por favor, onde eu posso comprar isso que é tão bom. Eu não posso saber porque não tem o rótulo em cima. Nós estamos consumindo produtos transgênicos sem saber. E o direito do consumidor, que deveria saber o que está comprando, ou poder saber onde vai comprar uma coisa ou outra, está sendo aqui impedido. Assim como o direito dos agricultores de produzirem de outra forma, porque a contaminação de cultivos não transgênicos em função dos transgênicos é algo que já vem ocorrendo há mais de 10 anos. Quando se observou que a população crescia a números matemáticos e a produção de alimentos no mundo se crescia em números geométricos, havia uma preocupação muito extensa com relação à falta de alimentos no mundo. Isso se observou que não aconteceria na medida em que a produção e as formas e as tecnologias iriam crescendo nesse sentido para tentar resolver o problema. Hoje nós observamos justamente o que essa expectativa demonstrava. Que não falta comida para as pessoas no planeta Terra, não é? O que falta são ferramentas para que essas pessoas tenham acesso a comidas de qualidade e principalmente saiam de linhas de miséria, como acontece no Brasil e em muitos países também subdesenvolvidos. Nessa perspectiva, que é uma das grandes bandeiras das pessoas que fomentam essa tecnologia transgênica, o que pode se dizer a respeito disso? A respeito da possibilidade de faltar comida na ausência de tecnologias como essa. Uma coisa é possível dizer com certeza que o combate à fome não é o objetivo das empresas que estão pesquisando com transgênicas. Essa teoria do aumento da população, o aumento desproporcional em relação à produção de alimentos, é uma teoria antiga criada por Thomas Malthus, que dizia simplesmente que nós teríamos poucas áreas disponíveis no mundo para produzir comida para tanta gente que estaria nascendo e que, enfim, nós teríamos muito mais gente para alimentar do que comida sendo produzida. Ele desprezava, na época, a agricultura capitalista e o processo de tecnificação que aconteceu. Hoje nós temos 50% a mais de comida do que capacidade de comer no mundo. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nós aumentamos em 15% a produção de alimentos e no mesmo período nós aumentamos em 42 milhões o número de famintos. Nós estamos com 842 milhões de pessoas passando fome, produzindo 50% a mais de comida do que o necessário. Então, o aumento da produtividade não é a solução. O dilema é a distribuição, é o acesso a essa comida. Nós observemos, às vezes, também comida sendo jogada fora, caminhões de batata, arroz sendo jogado no mar, justamente para tentar elevar os preços no produto final que o consumidor vai ter. Isso, sem dúvida, é um problema. Acompanha comigo, graças a Deus. Em 2002, a Federação ou Associação dos Agricultores Norte-Americanos ofereceu para agricultores do estado do Rio Grande do Sul 200 dólares para não produzir nada por hectare para que o preço da soja não fosse baixar. Com certeza, então, o interesse não é matar fome no mundo, né? Certamente não. E se nós formos olhar a realidade brasileira, que é um desastre, nós temos, do ponto de vista dos recursos, tanto solo. Aqui nós temos mais de 100 milhões de hectares ociosos, sem considerar nada dos recursos naturais que nós devemos invadir, como o Pantanal, como a Amazônia, nada disso está contado. São 100 milhões de hectares ociosos servindo de reserva de valor para alguns latifundiários nesse Brasil. Nós temos, em segundo lugar, um clima apropriado para produzir quase tudo o que se pode plantar nesse mundo. E nesse país, nós temos 40 milhões de pessoas passando fome. E nesse país, nós chegamos a ter a capacidade de, através das agroexportações de soja, financiar programas de distribuição de alimentos para agricultores e de importarmos alimentos em outros países, porque não estamos para o Brasil. Isso é uma vergonha. Se a lógica desse capitalismo é tão ruim e os argumentos são tão falaciosos como tu apresenta aqui para a gente, por que que, na prática, isso consegue se efetivar? Porque nós temos, do ponto de vista da política, uma estrutura que se chama representativa, mas não é representativa. Nós temos no parlamento brasileiro, eu vou dizer isso aqui, categoricamente, a representação de uma minoria da sociedade. A maioria da sociedade, infelizmente, não é representada dentro dos nossos parlamentos. Acontece alguma inversão no processo eleitoral. Isso não só no Brasil. E eu acho que isso nós deveríamos questionar seriamente, do ponto de vista da democracia, por que nós temos, dentro de um parlamento, pessoas que estão contrárias aos interesses da maioria da população. Vamos pegar o caso dos transgênicos aqui. 80% dos consumidores não querem transgênicos. Como é que pode um parlamento aprovar isso? Se fosse fazer um plebiscito, não só de venda de armas, mas sobre esse tema, certamente nós teríamos um outro resultado do que esse que nós temos hoje. Muito bem. Explanados os argumentos, eu te vi na feira da Economia Popular Solidária, final de semana. Seria essa uma das alternativas, de saída, dessa sinuca de bico, que tu tenta apresentar aqui para a gente? Acho que a única solução é a seguinte, nós temos consumidores que hoje não estão tendo o direito de poder comer o que querem, ou uma comida de maior qualidade. Eu digo sem agrotóxicos, não esse discurso de menos agrotóxicos que começa a vigorar. Como que dizendo que o outro veneno é menos veneno que aquele, enfim, eu quero dizer aqui, sem veneno mesmo. É o que foi apresentado aí na feira da Agricologia que é possível na nossa região. E a agricultura conseguiria se desenvolver nesse sentido? Nós conseguiríamos ter produção suficiente ainda para todas as pessoas? Com certeza. Olha um dado aqui, Everton. Quem ganhou o prêmio de maior produtividade da soja na Fena Soja, no ano passado? Agricultor familiar. Foi um agricultor de Santo Cristo produzindo soja orgânica, sem veneno e sem adubo químico. Você sabe qual é o prêmio que ele recebeu? Adubo químico. Adubo químico. Porque parece que não cabe na consciência das pessoas a ideia de que seja possível produzir ecologicamente com maior produtividade. E no momento que nós tivermos o ecossistema equilibrado, nós não vamos ter problemas de produtividade. Pelo contrário, a baixa produtividade é um problema da fábrica. A longo prazo vai acabar. Ou a médio prazo. Nós não vamos ter mais condições de estar importando adubo químico e agrotóxicos da forma como estamos fazendo, assim como com o petróleo. Isso são recursos que são limitados. Então, se nós juntarmos o consumidor que está interessado em comer comida de qualidade, e o produtor que tem condições de produzir esse alimento com o melhor preço, inclusive, e juntarmos os dois numa organização cooperativa que eu chamaria de economia solidária, que é a feira, e aí estava a demonstração, então nós mostramos que é viável, sim, uma economia local, regional, com maior qualidade, preservando o meio ambiente, e mais, com condições de a nível local combater a fome. e não ficar exportando comida que poderia ter sendo comida aqui, e nós estamos exportando para as vacas, para os suínos, para os frangos da Europa se alimentarem, de forma que lá o preço da carne fique como está. Eu acho que isso não deveria ser, essa não deveria ser a nossa prioridade. Infelizmente, o governo brasileiro adotou essa estratégia que pra mim tem mais de 100 anos que a outra. Aqui é o café, né, Everton? Nós somos o maior produtor de café do mundo. Café em grão. A Alemanha é o maior vendedor de café refinário do mundo sem plantar um pé de café. Eles ganham muito com a comercialização de café e impõem pra nós a comercialização do café em grão. É uma vergonha. É esse o esquema que internacionalmente mantém a fome,